Muito obrigada, Rafael, realmente foi bastante esclarecedora as informações que você trouxe. Meu papel aqui é mediar o debate, aí eu queria abrir para as pessoas que estão participando, tanto presencialmente quanto via internet, se quiserem fazer perguntas, enviar as perguntas por e-mail. Eu vou só começar com o primeiro comentário, eu trabalho muito com adolescentes, adolescentes usuários de droga, e eu acho que é muito difícil colocar para eles todas essas informações, porque normalmente eles falam o seguinte, bom, esses são estudos, está no papel, eu nunca senti isso. O que eu sinto é o aumento da criatividade, relaxa, então essa história de que a maconha é da ansiedade. Não, eu fico muito melhor quando eu fumo e eu relaxo. Então, fica uma coisa assim, parece que a maconha está em julgamento, a gente está contra a favor, e eu falo, olha, não é nada disso, eu quero falar da tua saúde, do teu cérebro, como que o teu cérebro funciona, e o que você está fazendo, aquilo que o professor Valentim tinha comentado antes, o que você está pondo nesse cérebro aí, para ele funcionar melhor ou pior? Quando saiu, você comentou a redução do QI, eu falei, bom, agora eu tenho algo para mostrar para eles, olha, diminui aqui mesmo o uso, não precisa ser usuário constante, aí eles olham e falam, mas quantos pontos de QI eu tenho? Eu não tenho a menor ideia, então não deve fazer muita diferença, seis a mais ou seis a menos, ou seja, eu acho que a gente está falando de efeitos que para os adolescentes, que eu acho que é o principal foco, porque todos esses dados mostram um impacto maior no uso precoce, não chega neles, porque eles estão preocupados com outras coisas, né? Que nos estudos os efeitos são todos muito longe, quem sabe até lá a medicina já evoluiu e já resolveu o meu problema, mas o efeito imediato e que é muito mais apelativo é prazeroso, e isso eles sentem. A minha resposta para isso, assim, aconteceu algo muito parecido com o cigarro, né? Se você na década de 50, 60, 70, fizesse alguma manifestação desfavorável ao cigarro, as pessoas iriam rir de você, os professores de medicina que falavam contra o cigarro foram ridicularizados sistematicamente, né? O professor Rosenberg, Rio Grande do Sul, por exemplo, teve que lutar com as evidências, né? Mesmo quando, na década de 60, o Estados Unidos mostrou a relação, né? O efeito carcinogênico do cigarro em relação aos demais, as pessoas, os médicos não acreditavam, você tem propaganda feita por médicos, né? Os fãs do cigarro falavam, o cigarro acalma, né? Isso na década de 50, 60, né? Então, eu acho que tem esse aspecto e tem outro aspecto também de que o adolescente hoje obtém informação sobre qualquer produto, né? Não através de nós, muito menos das revistas científicas que a gente lê. É um mundo à parte, completamente à parte, que nunca vai chegar a eles aí nessa geração, né? E, obviamente, os adolescentes sempre partem de um processo de experimentação. Os amigos sabem muito mais do que os pais ou qualquer outro elemento, né? Então, a gente fica jogado num tipo de situação muito difícil, né? Nós somos pessoas falando não por um prazer que ele usufrui, os amigos usufruem, o amigo vai bem na escola e tudo mais. Então, aí que está o jogo, a peça do jogo, assim, no que nós, mais velhos, podemos fazer do ponto de vista de prevenção, num comportamento que a gente sabe que vai dar errado, qual é a linguagem, qual é a forma de você poder conversar com essas pessoas para transmitir uma informação de saúde mais consistente e não superficial como aquelas que eles obtêm? Acho que essa é a questão. Sinceramente, eu não tenho a resposta para isso. É, não, eu tenho uma sugestão, que eu também trabalho com adolescentes, né? Como psicóloga clínica e por trabalhar com esse assunto da maconha, também me perguntam e tal. E eles realmente têm todos os argumentos para se colocar. Mas um argumento que eu acho que está cada vez mais forte e crescente é a questão da dependência. O quanto fica muito claro que a maconha causa dependência. Eu acho que isso não tem mais tanta controvérsia entre eles. Eles sabem que causa dependência. E a dependência, por estar cerceando o repertório, por fazer com que eles vão ficando cada vez mais voltados somente para a maconha, assim como outras dependências de eletrônicos, smartphones, eles entendem que, de repente, eles gostavam de um bolo de cenoura que a mãe faz em casa e que era uma delícia. E que aquilo dá um prazer X. Acontece que quando começa a usar maconha e que a dependência da maconha se instaura, aquele bolo não faz mais sentido, porque só o que é bacana é usar maconha, os amigos da maconha, antes da maconha, depois da maconha, o grupo da maconha. Pode colocar maconha no bolo, é isso? Exatamente. Mas, enfim, eu acho que o cerceamento do repertório e a vida focalizada somente na droga é um apelo que a gente precisa usar bastante com eles. Mas aí entram todas essas outras modalidades que o Ronaldo mostrou, de possibilidades de uso, então agora não tem nem mais o problema da fumaça, porque eu como e ninguém nem percebe. Eu acho que a grande questão é o que acontece que, apesar de ter evidências, agora uma coisa que eu acho muito importante a gente lembrar, como foi colocado no começo, são informações científicas, que talvez ao longo do tempo isso possa mudar, tanto no sentido de aumentar as evidências, e como a gente está vendo, a maconha de hoje não é a maconha de 20, 30 anos atrás, mas como é que a gente transmite isso? Vai ter um outro bloco disso, mas eu acho que colocar essas informações clínicas, dos efeitos psiquiátricos, neuropsicológicos, de dependência, numa linguagem que seja também atraente. Eu acho que de transformar isso em algo palatável e compreensível, mas a grande questão é, e que prazer eu vou dar para ele então, de alternativa. E tem uma questão que eles colocam em termos de redução de ansiedade, de aumento de criatividade, de que eu fico mais solto, eu venço a timidez, que é a necessidade de resolver algo do ponto de vista imediato. E essas consequências todas que eu estava falando, é sempre mais tardia. Então, eu troco uma coisa pela outra, depois eu resolvo o que eu vou fazer com a consequência. Eu acho... Fala, Rafael. Eu que, com todo respeito, tenho uns anos a menos do que boa parte dos professores que estão na sala, eu acompanhei muito na minha geração a desconfiança dos jovens com o discurso dessas pessoas. Então, eu acho que o que acontece muito é que os adolescentes não confiam nas mensagens que estão sendo passadas para eles, pelas pessoas que estão passando essas mensagens. E eu acho que isso é porque a gente está passando de um discurso que antes era totalmente anti-maconha, completamente anti, para uma coisa um pouco mais perto da realidade. E eu acho que os adolescentes e os jovens respeitam essa honestidade. Vocês falam assim, não, você vai fumar? Mas pode acontecer isso, isso, isso além do positivo. O discurso que eu ouvi há 20 anos era que não tinha nada de positivo. Isso é, obviamente, uma falácia e o jovem sabe disso. Então, eu percebo nos meus alunos que eles respeitam a honestidade. Falaram, por exemplo, eu gosto de álcool, mas o álcool pode fazer isso, isso, isso. Eu acho que antigamente, eu estou falando de 10, 15 anos, isso não havia. Então, a minha opinião pessoal é que isso está mudando. Eu acho que a parte do nosso papel é ser honesto com esses jovens e não pode negar os efeitos possivelmente positivos, mas isso me olha. Não dá para dizer que é uma erva natural que não tem efeito nenhum. Então, eu acho que é um pouco por aí também. Eu só queria acrescentar uma questão com relação a esse histórico da mudança da visão geral da sociedade com relação às substâncias. Eu sempre penso que a gente tem muito a aprender com a questão do tabagismo. Levou décadas para se conseguir provar de uma maneira mais consistente ou demonstrar de uma maneira mais consistente a associação entre tabagismo, câncer de pulmão. Não é uma pesquisa fácil de ser feita, mas acabou sendo feita, acabou sendo conhecida. Hoje, ninguém questiona mais isso. Mas no próprio caso do tabagismo, a questão das mensagens também é muito peculiar. Chegar para um moleque de 16 anos e botar um slogan de que o cowboy, que era o garoto propaganda da Malboro, morreu de câncer de pulmão quando ele tinha 60, 70 anos, não apela a nada, porque é tão distante da realidade dele que aquilo não é um sentido próprio. Mas a gente talvez tenha como aprender a maneira de divulgar as informações mais confiáveis, de trazer a perspectiva do contraponto do que pode ter de bom ou de ruim, mas eu não sou muito crente na ideia que simplesmente informar basta. A gente tem um papel de conseguir dar um destaque para aquilo que possa realmente ter uma significância e que nem toda experimentação vai ser capaz de demonstrar. Leão, você quer fazer um comentário? Primeiro, um rápido registro, que a gente está falando de evidência científica. E eu não podia deixar de falar em público que nós temos uma pesquisa nacional que foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz, um levantamento domiciliar sobre prevalência do uso de drogas legais e ilegais no país, que custou 8 bilhões de reais, que está pronta há quase dois anos, que a Senad, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, não divulga. Está mantendo em suspenso essa divulgação. Eu sei que há pessoas influentes aqui que podem, talvez, interceder junto à Senad, ao Ministério da Justiça, para fazer a divulgação. Essa pesquisa, inclusive, ela teve uma sobre-representação de amostra na fronteira com o Uruguai, justamente para tentar avaliar, ou pelo menos ter uma linha de base de comparação com o que vai acontecer na fronteira a partir da mudança da legislação no Uruguai. Eu acho que no debate sobre a questão dos impactos da maconha, do uso da maconha, eu não tenho muita dúvida dos impactos negativos, a mesa colocou isso com clareza, mas eu acho que há uma necessidade, por conta da polarização do debate, de ser extremamente cuidadoso com a maneira como a gente formula isso. Então, quando a gente diz a maconha causa dependência, não, ela pode causar dependência. Um em cada nove a onze. O uso da maconha vai dar errado? Não, ele pode dar errado. Então, é uma disciplina difícil, mas que a gente precisa ter, primeiro, entre pares, e a gente vê que é difícil ter essa disciplina. E a segunda questão, que talvez a gente esteja falhando, estamos falhando nós no campo da saúde mental, é refletir, oferecer à sociedade uma reflexão um pouco mais complexa sobre o porquê que vem aumentando o uso de psicotrópicos em geral. E nós somos parte desse problema. Vem aumentando o uso de psicotrópicos prescritos por psiquiatras. E há muito debate dentro da psiquiatria sobre uma certa liberalidade no uso de psicotrópicos legais que nós prescrevemos. Assim como não se pode deixar de falar da grande catástrofe relacionada a drogas no momento, que é a epidemia de opióides, de uso de opióides, 60 mil mortes por ano nos Estados Unidos. ela é em parte responsabilidade da comunidade médica e não de uma indústria marginal que está surgindo agora de cabeludos e hippies convertidos em businessmen, mas da indústria farmacêutica. É em parte responsável por essa grande catástrofe. Então falta talvez um discurso melhor que a gente possa fazer com a sociedade sobre por que há esse aumento do uso de psicotrópicos em geral, legais e legais, prescritos e não prescritos. Qual é esse mal-estar na civilização que coloca esse crescimento da demanda e como que a gente responde a isso? Escolhendo alguns psicotrópicos para demonizar e outros que a gente não demoniza ou será que a gente precisa elaborar um pouco mais um discurso geral em relação a essa demanda de psicotrópicos? Eu acho bem colocado, Leão, até porque muitas vezes na conversa com os adolescentes eles colocam isso. você vai trocar uma droga pela outra. Então eu prefiro a minha erva que é muito difícil, mas eu acho que cabe bastante a reflexão e aí a gente começa a ampliar um pouco essa reflexão em termos de estilo de vida, o que a gente busca e uma série de coisas. Eu não vou me estender muito. João Paulo quer fazer um comentário, depois o irmão também, Ana Cecília. Bom, dentro da pediatria, o grande problema hoje é que os pais estão iniciando a maconha com os filhos. Então, volta e meia eu atendo isto. Quer dizer, o pai usa a maconha e está iniciando o filho no fim de semana, é uma maconha que o cunhado trouxe, não sei de onde, ecológica, etc. Então, eu acho que vem um pouco mais embaixo essa coisa da prevenção. Nós já estamos com uma comunidade, vamos dizer, de pais, usuários, recreativos, onde a criança vai iniciar, o adolescente vai iniciar precocemente o uso. Então, acho que a grande preocupação é que nem o álcool. Eu acho que nós já estamos na fase de retardar o início. Não sei se a gente vai conseguir abolir o uso. Mas acho que retardar o início dentro da pediatria, eu acho que tem que ser o enfoque dessa história, o que também é bastante difícil. Eu vou pegar o que o Nicasso tinha comentado do tabaco, e eu também vejo essa realidade. Eu vejo muitos pais tabagistas que não querem que o filho fume, porque eu não quero que ele tenha a dificuldade que eu passei. Mas eu não vejo isso com pais usuários de maconha. de que eu não quero que meu filho use. Não tem isso. Então, acho que tem aí também uma questão que precisa ser trabalhada com esses adultos já, usuários de longa data. Ana Cecília. A prevenção começa em casa. Hermano, você quer comentar? Eu gostaria de fazer vários comentários, mas vou tentar ser breve. eu vou falar sobre uma coisa que me preocupa até hoje. Nos anos 90, trabalhando com o professor Arthur Guerra, com o qual muitos aqui trabalharam também, nós somos abordados por uma instituição de ensino privada, que queria fazer um programa de prevenção. e esses resultados, a gente trabalhou com ele durante 5 anos, a gente nunca pôde divulgar, porque a gente foi pago para fazer isso. E as informações foram consideradas um tanto quanto perturbadoras, eles resolveram que não iam divulgar. Então, eu vou revelar nomes. Mas, um trabalho que a gente fez, que foi muito interessante, baseado no que havia na época, vamos entrar na sala de aula, nós estamos falando de sétima série, oitava série, hoje oitavo ano, nono ano. Então, crianças de 13 e de 14 anos. E vamos fazer uma pergunta simples e aberta para todos. Quantos por cento da geração aqui de vocês, sétima e oitava série, vocês acham que já experimentaram maconha? E as pessoas chutam. Ah, 80%, 60%, 70% estão nos anos 90. Aí o menino mais tímido falou assim, 10% burro, ingênuo, babaca. Eles chegaram a um consenso de 50%. Aí a gente traz uma urna e diz assim, agora vocês vão responder a mesma pergunta, mas sobre vocês, se você já usou ou não usou. É secreto, você põe, ninguém olha. Vocês garantem, vocês estão confiantes na nossa confidencialidade? Estamos. Botaram. Abrimos a urna. 4%. É muito. Nós falamos de crianças de 13 anos. 4%. Também está, não sei. Valor heurístico. Demológico, sei lá. Mas assim, isso é para tentar dirimir a ideia de que isto é normativo. E aqui agora a gente já percebeu em nós uma sensação de que isto é normativo. Ah não, nós vamos tentar retardar o uso, porque todos vão usar. Será? Todo mundo vai usar? A gente não tem, quanto sociedade, não estou falando nós, a gente não tem uma atitude muito coerente em relação a esses assuntos. Na escola que minha filha estuda, algumas crianças já foram expulsas porque foram flagradas com quantidades de maconha na mochila. Mas todo dia, quando eu vou entregá-la na escola, eu passo com o carro, do lado de fora, portanto, a escola não assume responsabilidade sobre isso, tem um fumódromo. E os meninos estão lá, ostensivamente, eles fazem questão de se postar assim à vista de todos, eles abrem uma cedinha e põem lá, mas é só tabaco, viu? É só tabaco. Enrolam. E com uma fleugma assim, uma coisa. E que seja só tabaco. A escola botou um cinzeiro lá para eles poderem fumar tranquilos. são menores de idade. E tem a questão da via da administração. Não é verdade? Quer dizer, o cara está adquirindo familiaridade com uma via de administração que, dali a pouco, permite ele administrar outras coisas. Mas o menino que for pego com um pelotezinho de maconha dentro da mochila do lado de dentro vai ser expulso. O outro que ostensivamente monta o seu cigarrinho de palha, esse é cu. Então, até na questão do tabaco, às vezes eu me preocupo se a gente não está observando um pouco da reversão de tendência dos últimos anos. E, bom, mais matérias para reflexão, eu acho. Ou seja, o que vocês estão colocando é que também tem, a gente antes estava falando da dificuldade de chegar nos adolescentes, mas, de uma certa forma, parece que os adultos também são bastante resistentes e descrentes a esses resultados da pesquisa. como o Rafael tinha colocado. Parece que a gente está exagerando um pouco e aí perderia a credibilidade no sentido dos efeitos deletérios. Por exemplo, um dos maiores riscos, um dos mais graves, é a questão da esquizofrenia, que eu acho que tem pouca dúvida que tem uma relação. Alguns, outro pesquisador ainda pode discordar da causalidade, mas realmente a associação é indiscutível. Não conheço até hoje nenhum paciente que tenha participado de um estudo clínico com THC ou alguma variação que tenha THC que tenha ficado esquizofrênico. Então, existe uma coisa aí que ocorre na população em geral, mas talvez não esteja acontecendo no caso clínico. E a gente tem pacientes, por exemplo, tem um autor que é o Ethan Russo que trabalhou, ele acompanhou alguns dos primeiros pacientes que receberam maconha autorizada pelo governo dos Estados Unidos nos anos 80, que eles ficaram às vezes 20 anos. Não ficaram esquizofrênicos. Então é algo que é real, mas é muito raro. E talvez o fato de alguns pesquisadores ficarem martelando em algo que é muito real, muito grave, mas pouco prevalente, isso tira a credibilidade, eu acho. Eu acho que a maioria, a maioria das pessoas não vai ficar esquizofrênica fumando maconha. Isso os estudos mostram, mas se você pensar que 15% é um número pequeno, mas não desprezível, e toda a questão da idade do início, do tipo de coisa que eles estão fumando, eu particularmente acho que quem participa de estudo clínico está protegido por salvaguardas de pesquisa. E a pessoa que está usando espontaneamente na sociedade, sem toda essa informação, sem todo esse cuidado, não tem essa rede de proteção. Uma das dificuldades, como foi colocado pelo professor Ronaldo, é que eles são usuários de múltiplas substâncias. Então eu já recebi pacientes com sintomas psicóticos e que defendem, falam, não, o problema é a maconha é tudo bem, foram as outras drogas. E por mais que você mostre, não, eu vou parar o resto, alucinógenos e tal, mas não foi a maconha. Então, de ficar numa situação que parece que a gente está de novo, o problema é falar mal ou falar bem da maconha e aí fica o prós e contras. E quando, na verdade, acho que talvez se a gente enfocasse a saúde em si, não é? O que cada um deles está fazendo para proteger mais ou menos o seu cérebro e o seu corpo como um todo e não ficar só a falar bem ou falar mal da maconha, né? Você ia fazer um comentário? Por favor. Eu sou o Alberto, eu estou a dar um FFJ. O comentário que eu queria fazer é que nós estamos atrás da nossa situação. Espera só um pouquinho que precisa falar no microfone que quem está via internet não está ouvindo. Obrigado. Nós estamos enfrentando esse discurso na nossa própria casa, nas escolas que formam os médicos. Eu dou aula para a turma da medicina já há uns 20 anos. Quase sempre a gente fazia uma enquete com eles em relação ao consumo do tabaco e em relação a consumir outras drogas. O tabaco hoje é consumido por menos de 8% dos estudantes de medicina. o tabaco na forma industrializada. O tabaco na forma de cigarro enrolado, cigarro de palha, está passando a ser uma febre no meio universitário. Como disse muito bem o colega que antecedeu. E, além disso, as outras formas de uso de tabaco também estão sendo usadas para a maconha, como o cachimbo d'água, o narguilê. O cigarro eletrônico está chegando aqui também com a maconha. Então, assim, a gente está enfrentando um momento de uma renormalização de um consumo que a gente já tinha conseguido cair a prevalência no caso do tabaco. E a indústria, o discurso da indústria do tabaco, que está louca para pegar essa questão da maconha também, é o discurso de que, não, mas o problema, a nicotina não é o problema, o problema é reduzir a quantidade de alcaloides, de alcatrão, de monóxido de carbono, enfim. E a gente sabe que não é só isso que vem na pasta ou que vem no cigarro aquecido, que é o novo formato que eles estão colocando. Já se discute ter um cigarro aquecido de maconha também. Então, a questão que eu coloco aqui é o seguinte, nós precisamos também trabalhar esse discurso na própria grade curricular, porque a maconha e o cigarro, o cachimbo d'água é consumido, tem pesquisa aqui em São Paulo, né, mais de 40% dos estudantes eles acham totalmente inofensivo. E são essas pessoas, são esses jovens que vão formar opinião depois, que vão nos substituir, né, no contato com as famílias, no aconselhamento que vai fazer ou não na pediatria, se ele não acredita que a maconha seja problemática, né, então como é que ele vai influenciar, né, o aconselhamento, como é que ele vai fazer a prevenção? Então nós temos uma questão séria da pouca informação, da pouca entrada no currículo da área de saúde, mais particularmente na área médica, da questão das drogas. Eu acho que nessa linha a minha colocação vai num outro sentido. Se informação bastasse, médico não consumia, por exemplo, não fumaria, né, e a gente sabe que não é só a informação que é o suficiente para um comportamento humano para adotar uma postura. Então eu acho que a informação é importante, é importante, mas talvez a gente tenha que trabalhar outros aspectos, né, como já foi colocado até pelo Leão, de que assim, a informação em si nunca bastou para nenhuma substância. Tem uma outra, por favor. Bom dia, meu nome é Laura Guilhoto, eu sou neurologista, eu trabalho aqui no Hospital Universitário e na Unifesp também, responsável pelo grupo de epilepsia refratária na infância. Então eu gostaria de parabenizar o grupo de Ribeirão pelo trabalho que está sendo feito, é muito importante, mas a gente sabe que no Cannabidiol, em particular, no Epidiolex, que é o que está sendo feito, a pesquisa, então internacionalmente, há a melhor como outras medicações antiepiléticas. Então ela é uma medicação que é eficaz, mas é eficaz assim como outras medicações. Então às vezes entra muito no ideário, né, das famílias, que é melhor do que as outras. Ela é uma, pode ser no futuro, quando se comprovar realmente mais a longo prazo, os efeitos adversos a longo prazo, ela pode ser mais uma arma no arsenal terapêutico. Mas no ideário das famílias, ela é melhor do que as outras, porque a própria sociedade faz essa propaganda em função da medicação que seria mais eficaz. Então há poucos dias eu faço um estudo com a lacosamida, que na verdade é um multicêntrico internacional, é uma medicação que já está no mercado brasileiro na forma de comprimidos. Quando é feita a suspensão, existe esse ensaio clínico. E a família não quis participar, porque viu o termo de consentimento, tinha 15 páginas, era muito extenso, não quis participar. Agora, se fosse com o CBD, que está na mídia, com certeza eles teriam participado. Então acho que a gente tem que passar muito essa informação, que os fármacos têm ensaios clínicos, têm que ser comprovados, e é uma opção a mais. Só que no caso do canabidiol em particular, ele entra dentro de um fetiche popular, que até então era totalmente proibido. Agora não, agora tem efeitos medicinais. O próprio Sativex, na esclerose múltipla, ele muda uma parte dos sintomas, que é a espasticidade, mas a evolução natural da doença não muda. Então assim, às vezes não precisa nem de indústria farmacêutica para fazer propaganda, que a própria mídia já faz. Então acho que isso de ter as informações mais transparentes é super importante, porque nos ensaios clínicos algumas coisas melhoram, outras não. E o canabidiol, ele está na média em relação às outras medicações que já foram aprovadas, que é o que a FDA aprova, que é 50% de redução de crises, em torno de 40% dos pacientes nessas epilepsias graves. Então eu também trabalho na Associação Brasileira de Epilepsia, a gente recebe muitos e-mails da pessoa que teve a primeira crise e ela quer tomar o CBD, porque ela acha que é bom. Isso seria para aí, para empresas refratárias, para um nicho muito específico e mesmo assim, alguns deles teriam melhora, como outras medicações que já estão no mercado. Então é muito importante passar essa informação transparente, falando-se que existe um caminho longo para ser divulgado e isso é um trabalho de formiguinha que vai ser feito aos poucos. Professor Ronaldo. Eu gostaria de discordar, só para variar um pouco e acordar algumas pessoas, eu discordo totalmente da gente que o discurso em relação à maconha seja um discurso atenuado. Fundamentalmente porque, progressivamente, nos últimos anos, a maconha está ficando cada vez mais forte. O skunk na Holanda é considerado uma droga pesada. 100% THC na forma de um cigarro eletrônico é mais do que pesado. Então, eu não sei a resposta, mais uma vez, para esse dilema, mas eu acho que essa coisa da professorinha falar isso pode dar, pode não dar, eu acho que isso era na década de 60. Na década de 2018, com o nível de maconha que nós temos hoje cada vez pior, nos Estados Unidos tem chocolate com 20% de maconha, tem pirulito com 30% de maconha e por aí vai, achar que falarmos a maconha como uma droga que pode ser que dê, pode ser que dê esquizofrenia, pode ser que dê esquizotipia, eu acho que nós perdemos o bonde. Se nós não saímos daqui com uma ideia melhor do que isso, nós vamos ficar repetindo o que nossos pais fizeram. O que eu acho que eu preciso colocar, ele vai falar lá depois, é uma questão que o irmão estava exemplificando, mas me chama muito a atenção. a imagem parece que é muito glamourizada e valorizada de que assim, é é em usar. Então eu preciso dizer que eu uso, eu preciso ridicularizar quem diz que não usa e aí entram outras questões muito mais complexas que a gente pode discutir nos outros blocos, mas que vem com essa imagem toda, o que que, não é só o efeito psíquico, neuropsicológico ou mesmo prazeroso, mas desse comportamento ecologicamente correto que o pessoal do tabaco, ah, mas o tabaco é não, é antiecológico, a maconha é uma planta, é uma erva, é ecologicamente correta, está na linha do que o professor Valentim falou, vamos preservar o mundo, o ambiente, então eu estou ecologicamente alinhado com isso. Por favor. Muito bom dia, a todos, meu nome é Guilherme Matei de Ribeiro Franco, Ministério Público do Estado de São Paulo, é uma honra participar dessa aula aqui, como sempre um mero aprendiz, mas um observador. Então, nós, profissionais da área do direito, nós temos o nosso norte que é a Constituição da República. Na Constituição da República, sempre aqui parafraseando o doutor Valentim Gentil, coisa que eu já faço há muito, replicando o slide dele, que mostra justamente na Scientific American, uma árvore sendo desfolhada ao longo do tempo, para que as crianças vejam que o cérebro dele será desfolhado ao longo do tempo, e sem árvores nós não vamos sobreviver, o que existe é o seguinte, nós temos na Constituição então esse princípio da precaução, que é perfeitamente perceptível para o meio ambiente, não é nada perceptível para esse meio ambiente interno. Esse é o nosso discurso, que nós temos que deixar claro justamente para colocar esse contraponto. PHC, maconha, in natura, não tem nada de ecológico. Segundo ponto, o que eu vejo também é que há uma falta de princípios éticos que estão trazendo para o Brasil hoje, por pura questão de mercado, por pura questão geopolítica, isso para mim é muito claro, trazer justamente uma aculturação de uma substância que não é a questão dela ser demonizada ou não, é que ela não faz parte da nossa cultura. Então nós temos que ter o nosso direito, enquanto nação, de produzir a nossa cultura. Eu costumo dizer, se alguém quer ter alguma experiência extrasensorial, não somos caretas, por favor, pega o teu avião, vá lá para o Alto Amazonas, vá para uma comunidade indígena, lá nós não estamos falando de mercado, nós estamos falando de cultura, como muitos aqueles que invocam a questão desse business, esse narco business, dizer, mas as drogas sempre estiveram presentes na história da humanidade. Sim, mas nunca foram business do jeito que estão sendo, business destruidores de cérebro e de adolescentes. Então é só algo para se pontuar. Além da informação, nós precisamos de políticas públicas sérias. Então se já deu certo com o tabaco, restrição, por que agora nós vamos amplificar para uma substância psicoativa que não há dúvida alguma que do ponto de vista médico, neurológico, pelo menos é um baita sinal vermelho que eu não quero que seja ultrapassado na minha residência. Talvez depois dos 25 anos, na individualidade de cada um, nós estamos falando de crianças, crianças de adolescentes que são gerações presentes e futuras. Então nós temos do norte constitucional para isso. Políticas públicas e restrição e informação científica correta. Aqui eu como leigo da área médica, da área farmacológica, me impressiona e impressiona a todos as balinhas com maconha, que digo mais ainda, nessa aculturação hoje elas já são substâncias que elas estão sendo inclusive ministradas nos consultórios veterinários. Então hoje já existe sim lá nos Estados Unidos maconha sabor carne. É disso que nós estamos falando. É dessa tsunami ou desse tsunami que nós estamos falando. Então o dia em que houver bolo com rivotril, com essa mesma ênfase, com esse mesmo, aí talvez nós vamos poder entender não realmente a indústria da maconha, a mídia da maconha era de fato algo assim muito interessante e nós perdemos essa grande oportunidade de estarmos aí entre as entre as planes desse mundo fora, globalizado. O ponto é política pública, o ponto é princípio constitucional, preservação de vida, preservação de cérebro de adolescente. Artigo 226, 227 da Constituição diz, infância prioridade, foi redundante, prioridade absoluta. então é interessante que pouco se fala nessa mídia narco-capitalista de proteção de cérebro de criança. Esse é o ponto. Então nós estamos invertendo assim as polaridades, não é questão de demonizar, é questão de colocar a criança no centro do discurso. Pra que que nós estamos aqui hoje reunidos? Bom dia, meu nome é Arturo Pinto Filho, sou promotor da área de saúde pública aqui de São Paulo e trabalhei mais de uma década na promotoria criminal que recebe todos os flagrantes de tráfico aqui em São Paulo. Eu queria ouvir um pouco a mesa sobre a questão da legislação. Eu, nesse tempo que trabalhei na promotoria criminal, antes queria fazer só um parênteses. A legislação que começa a replicar a ideia de guerra às drogas no Brasil, ela começa em 76 e tem uma alteração em 2006. De 76 a 2006 eu vi como promotor centenas de pessoas serem presas por uso de drogas, como a maconha. Essa guerra às drogas, não quero polemizar por aí, mas eu só quero dizer que ela também é ideológica e tem uma ideia geopolítica por trás. Como diz um amigo meu, ideologia é mais ou menos como mau hálito, só o outro tem. Também tinha uma questão ideológica e tinha uma questão geopolítica na guerra às drogas, como também tem agora quando os irmãos do norte começam a mudar a sua política de questão das drogas. Então eu queria ouvir a mesa do seguinte, a minha experiência é uma tragédia que acontece no Brasil, uma tragédia de os adolescentes que procuram vocês certamente não serão presos, mas os adolescentes da periferia que vêm de pequenas quantidades de droga, eles são presos, os adolescentes, os meninos de 18, 19, 20, eles são presos, são condenados, são encarcerados em situação dramática, eles atualmente encarcerados e não sou eu que digo, todas as pessoas que trabalham nessa área sabem muito bem que hoje todas as cadeias são nominadas pelo PCC, eles são presos e entram num sistema carcerário indecente, indigno e viram soldados do PCC. Então nós estamos numa situação que é a pior possível, eu sinceramente não sei qual é o melhor caminho, o que eu sei é que esse não está dando certo, nós estamos fazendo isso desde 76 e é uma tragédia, o Brasil é o terceiro local em que mais se prende, os que estão acima pararam de prender, a curva, não existe mais uma curva ascendente e o Brasil prende numa curva ascendente. E queria saber se há alguma luz no fim do túnel nessa questão, mantemos esse sistema dramático e trágico que pega os pobres ou alteramos? Alteramos para que lado? polêmica, eu acho que nós temos muita coisa a fazer, o que eu acho que nós não deveríamos fazer é, por exemplo, deixar o Supremo Tribunal Federal mudar a lei vigente no Brasil. Quem se dá o trabalho de ler os relatórios do ministro Barroso e de vários outros ministros, você fica que essas pessoas não entendem nada de política de drogas e eu acho que nós não deveríamos dar a menor credibilidade ao Supremo Tribunal Federal para eles mudarem a lei que envolve 220 milhões de habitantes no Brasil. Eu acho que o local para mudança de lei é o Congresso Nacional. No Congresso Nacional nós temos uma lei lá, o PL 37, que de alguma forma tenta, normatizar um pouco melhor a política em relação ao consumo de drogas. Só passou na Câmara Federal e já passou em várias comissões no Senado Federal e está lá simplesmente para um voto de liderança para termos uma nova lei em relação ao uso de drogas no Brasil. Eu acho que ele tem sempre que inovar e olhar para outros países que inovaram por exemplo, nos Estados Unidos tem o que se chama justiça terapêutica. A justiça terapêutica ela desviou do setor prisional milhões e milhões de pessoas ao longo dos anos. tem que montar isso. Aqui no Brasil nós temos a honrosa exceção do doutor Mário Sérgio Luiz aqui na Zona Norte que tenta fazer isso a duras penas. Então eu acho que para mim a resposta que o doutor Arthur Pinto provoca a gente para mim não ao Supremo Tribunal Federal eu acho que isso é um absurdo deixar na mão dessas pessoas que não entendem nada dessa situação complexa que nós estamos vivendo. Então sim ao Supremo Tribunal Federal ao Congresso ao Senado Federal e ao mesmo tempo já entrarmos com outras ações que possam atenuar. Ninguém defende nunca encontrei ninguém pelo menos no Congresso no Senado nos debates no Brasil inteiro que defenda que o usuário de maconha tenha que ser preso eu nunca vi nunca ouvi isso eu vejo isso mais como uma ofensa aquelas pessoas que defendem a não descriminalização de nós colocarmos como prisioneiros de pessoas que usam drogas. Eu nunca vi realmente que se defenda que se encha as prisões de usuários de maconha. Mas qual é a alternativa aos usuários de maconha? Você tem que ter alternativa simplesmente deixar essas pessoas na rua inundando nossas ruas inundando vendendo a maconha não é a sociedade que eu gostaria de participar. Eu acho que tem que vários países não só Estados Unidos à Suécia ou Japão em que oferece alternativas para a pessoa que está usando maconha ou em grandes volumes de maconha que vai para um... Até Portugal que teve ontem o gulão na Fundação Fernanda de Rique Cardoso que fala que a pessoa é crime continua sendo crime em Portugal você portar grandes volumes de maconha. Essas pessoas respondem do ponto de vista administrativo que ela tem que sair. Então eu acho que tem várias soluções e a última coisa que eu gostaria que a gente ficasse aqui nesse debate é a gente repetir esses debates ideológicos e sem graça e pouco produtivo que a gente vê no dia a dia em todos os lugares que eu acho que esse lugar a USP não é um lugar para a gente ficar fazendo um debate ideológico. Acho que a gente tem que abrir caminhos e sair com soluções muito mais práticas do que um debate ideológico. Hermano. pode falar por favor. Bom dia a todos eu sou Mário Sérgio Sobrinho do Ministério Público de São Paulo eu considero também que a legislação e a não descriminalização é um argumento socialmente útil um argumento que nós precisamos ter muito cuidado com ele e não descartarmos a primeira vista mas também concordo absolutamente que não é a prisão que vai trazer efeitos para essa questão. Eu tenho tido nos últimos anos contato praticamente diário com pessoas em recuperação ou pessoas que estão procurando a sua recuperação para a questão de álcool e drogas e a gente nota que eles praticamente repetem o discurso que aos 12 13 anos iniciaram o uso e aquilo veio não crescendo. Eu penso assim que o debate está muito rico e a questão que se nota mais para mim evidente é que a educação o professor e os pais como a família precisam estar muito alinhados a essas ideias que a academia que a medicina e que os técnicos da área de saúde detêm mas que não conseguem fazer permear isso claramente para os pais para os professores. Eu penso que o professor de educação física um treinador esportivo seriam grandes veiculadores de boas mensagens sem terrorismo mas também sem atenuação naquilo que não precisa ser atenuado. E eu queria também colocar como debate acho que falou-se muito da indústria do tabaco como um aspas patrocinador de uma possível possível aumento do incrementação da maconha como um todo. Mas e a indústria farmacêutica como ela se comporta? Ela está de certa forma estimulando ela está de certa forma acompanhando isso qual que é a posição da indústria da farmácia sobre esse assunto? Quer falar? A indústria está cumprindo o papel que a indústria faz que é lucro então tem muita indústria farmacêutica já o tronabinol é da indústria farmacêutica a nabilona é da indústria farmacêutica o sativex o epidiolex todos são indústrias então assim está está diretamente relacionado não vai não vai sair e ao mesmo tempo é interessante eu achei muito pertinente o que o desculpa o leão comentou sobre a crise dos opióides nos Estados Unidos que embora sejam dados observacionais e não a causalidade difícil de estabelecer mas cada vez mais os dados estão mostrando que os Estados onde a maconha medicinal foi permitida o número de overdose de opiáceos está diminuindo e as pessoas estão diminuindo o uso de outras medicações psicotrópicas antidepressivos ansiolíticos então a gente tem a indústria metida em tudo isso e ao mesmo tempo a gente tem um efeito colateral positivo que ninguém comentou aqui até agora todo mundo está falando dessa preocupação mas a gente tem e quantas pessoas vão diminuir o uso de crack porque começaram a formar com ah não tem evidência sim tem eu acabei de escrever um artigo tem pelo menos uns 15 artigos feitos ao redor do mundo mostrando que em clínicas dependentes de heroína ou metadona que são permitidos a maconha medicinal eles diminuem o uso dos opiáceos e a gente está falando de redução em alguns Estados de 30% das overdoses de opiáceos então ninguém comentou isso até agora então como é que a gente vai mensurar essas coisas claro a realidade de lá ninguém comentou por exemplo que a Holanda a média de consumo dos holandeses de maconha está na média da Europa como um todo tem outros países que tem políticas mais restritas na Europa que tem maior uso Portugal a média também é a mesma Uruguai também o pessoal fala da legalização da maconha desde os anos 70 no Uruguai a maconha não é criminalizada eu nunca ouvi falar de milhões de brasileiros atravessando a fronteira para o Uruguai então assim são coisas que estão do mesmo mundo que a gente está falando eu acho que é e os adolescentes também percebem isso então a indústria está no meio tá a indústria está no meio daqui a pouco os meses vai ter CBD nas farmácias então é tudo misturado não tem como bom o objetivo do workshop é falar de prevenção primária antes de eles começarem a usar mas eu acho que todas essas colocações são super relevantes e a gente vai ter o dia todo para para continuar nos debates tem um último comentário do Hermano e eu vou ter que encerrar por conta do tempo fala Hermano eu acho que as últimas falas particularmente dos representantes do Ministério Público e do Rafael toca um tangencia uma questão que ainda não foi abordada que apesar do programa ser muito provocativo ficou faltando que é política pública né pegando exemplo de outras substâncias particularmente álcool e tabaco disparado o que realmente funciona né em termos de preservação do bem público da saúde são boas políticas públicas eu sou um pouco descrente dessa coisa do vamos chamar o professor ele vai conversar com as crianças adolescente é onipotente adolescente tem a necessidade de transgredir e desafiar se você for muito enfático na mensagem não usa isso aqui cara primeira coisa que ele vai fazer assim quando tiver oportunidade eu vou experimentar então a política pública muda culturas o Ronaldo aqui presente é o autor de uma iniciativa que pra mim foi a mais impactante no Brasil até hoje não em termos de volume que não foi seguido por ninguém depois mas por um tempo em Diadema a proibição de venda de álcool depois da meia noite não foi? diminuiu em 50% a taxa de homicídios no município de Diadema isso é qual vai ser a nossa política pública pra isso? de fato tem que pôr a mão na cabeça isso aqui é o seguinte um exemplo um rapaz que eu acompanhei por um tempo o pai cortou a mesada dele a metade tava revoltado com esse negócio que você fuma a maconha o dia todo não estuda o rapaz teve uma ideia brilhante ele pegou a metade que sobrou da mesada comprou e começou a distribuir pros amigos na faculdade no clube etc foi pego pelo segurança do clube tomou uma dura e ficou por isso mesmo então a gente tem um tratamento muito diferenciado isso não tá certo não pode ser assim né qual é a lei qual é a política pública que sinaliza pra sociedade então como é que a gente quer como é que a gente lida quais são os nossos valores conceitos dessa situação quando o Rafael fala assim ah mas nesse lugar Rafael não se trata apenas de tratar coisa binária esse aqui legalizou esse aqui não legalizou esse aqui criminalizou esse aqui descriminalizou e todo o entorno a Holanda não faz só descriminação de maconha a Holanda tem um rigoroso controle só pode ser vendido em tal lugar o que que acontece se você for ver com a quantidade maior fora do lugar estabelecido qual é a campanha pública que é movida eu não sei mas será que os holandeses vão às escolas dos pequenos holandeses falar pra eles assim ah a gente é conhecido como um país liberal nessas questões mas na verdade tem um contexto cultural também da influência que a Holanda tem até hoje do calvinismo os caras não são esse palo arte da compensação do protestantismo de raiz que existe lá então acho que tem que ser considerada a questão do contexto cultural de cada país não adianta trazer exemplo do opióide porque não tem o opióide aqui ainda alguma coisa permitida não haverá então não acho ah olha qual é o nosso contexto cultural e claramente qual vai ser a nossa política pública porque aí é que a gente vai desequilibrar a balança para algum lado que nos interesse né bom agradeço Hermano pela provocação a gente precisa encerrar por conta do tempo para um pequeno intervalo para depois a gente poder analisar o que existe de iniciativa de projetos de prevenção que já foram desenvolvidos obrigada obrigada a todos obrigada 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 obrigada